Música Madre Guilherminha Marçal é um prêmio de Direitos Humanos e a cerimônia, gala, lusofonia e a Portugal. Madre Guilherminha Marçal foi em fila com Portugal terça semana. E a reporta até tem, mas que ela faz um novo desafio. Mas eu sinto orgulho e agradeço que ela recebeu o prêmio de Direitos Humanos com a organização gala, lusofonia, que realizou o prêmio de Direitos Humanos e que realizou o prêmio de Direitos Humanos em Portugal. Madre Guilherminha Marçal é um prêmio de Direitos Humanos Em julho, eu me telefonei com a doutora Gabriela Carrasca. Eu me telefonei com a primeira vez. Eu me telefonei com a doutora Gabriela Carrasca. Eu me telefonei com a doutora Gabriela Carrasca. Eu me telefonei com a doutora Gabriela Carrasca. E depois, 17 de julho, eu me telefonei com a carta oficial com a organização gala de prêmios de lusofonia. Eu me telefonei com a doutora Gabriela Carrasca. 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 Eu me telefonei com a doutora Gabriela Carrasca.